Embraer quer produzir 12 jatos KC390 por ano até 2030. Olá, esse é mais um vídeo do canal e esse é o Ponto na África. Se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de partilhar o vídeo com a pessoa interessada. Na verdade, faz um tempo que a gente não vê aqui notícia relacionada ao KC390 Millennium. Mas, eu acho que agora estamos para fazer uma prepaginada e trazer todas as novidades que o KC390 Millennium traz. O cargueiro brasileiro que está a chamar atenção mundo afora nos últimos anos. O cargueiro militar multimissão tem conquistado novos pedidos, mas ainda depende de mais acordos para ocupar linha de montagem Gavião Peixoto. Embraer pretende produzir um KC390 Millennium por mês até 2030, afirmou Walter Pinto Jr., chefe de operação COO da Divisão de Defesa e Segurança. A declaração foi dada ao jornal Folha de São Paulo na quarta-feira, no dia 5, durante um evento para a imprensa originalmente destinado a apresentar o primeiro caça Gripen que está sendo montado no país. A Saab utiliza uma aérea na instalação da Embraer em Gavião Peixoto, onde também está a linha de montagem do cargueiro militar. Atualmente, a Embraer possui capacidade para concluir seis KC390 por ano, mas ainda não atingiu tal meta. Apenas sete aeronaves foram entregues desde 2019, seis para o Brasil e um para Portugal. O primeiro de dois KC390 Millennium da Hungria está prestes a ser oficialmente entregue, além de um segundo jato para Portugal e o sétimo e o oitavo exemplar da Força Aérea Brasileira, que tem 19 pedidos firmes. Há ainda 14 pedidos encaminhados para Holanda 5, Austrália 4, República Tcheca 2 e Coreia do Sul 3. Com isso, os 40 pedidos encaminhados podem, em tese, ser entregues por volta de 2028, mesmo com um ritmo anual de seis aeronaves produzidas. Após um em 2023, com vários acordos fechados, a Embraer está chegando a final de um primeiro semestre ainda sem novos anúncios de venda do C390. Há expectativa, no entanto, para o fechamento de duas encomendas, a primeira do Uzbekistão, que já iniciou trâmites para o financiamento de dois C390 e a Suécia, cuja Força Aérea está próxima de uma decisão sobre o substituto de seus C-130 Hércules. Todos esses acordos envolvem um pequeno número de aeronaves. Entretanto, por outro lado, as duas maiores concorrências que a Embraer participa, na Arábia Saudita e Índia, estabelecem que um vencedor deverá ser fabricado em parceria com empresas locais. Enquanto os sauditas podem fechar pedido de até 33 aeronaves, os indianos avaliam um pacote entre 40 e 80 unidades. E aí, o que você achou disso? Além disso também, um segundo avião Embraer C390 da FAP já fez o seu primeiro voo. A segunda aeronave brasileira da Força Aérea Portuguesa será entregue em breve e já realizou seu primeiro voo. O segundo jato cargueiro militar C390 da FAP foi visto voando no dia 7 em Araraquara, no interior paulista, ao lado da Unidade da Embraer Defesa e Segurança em Gavião Peixoto. De número de CR26902, o avião fez um voo de pouco mais de uma hora no interior de São Paulo, antes de retornar para Gavião Peixoto. A aeronave fez parte de uma encomenda de cinco aeronaves KC390, que substituirão os atuais Loki de C-130 Hércules, que são operados hoje pelos militares lusos. E contudo, a gente espera mais notícias sobre o KC390 e a data da entregue dessa nova aeronave, que fará parte da Força Aérea Portuguesa. Então, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha do cargueiro KC390 Milênio? E uma boa novidade é que a Angola está de olho nesse cargueiro e provavelmente daqui a mais um tempo o governo entrará em contato com a empresa Embraer e provavelmente começará uma fabricação do KC390 com a bandeira angolana. Nos vemos no próximo.